Nem todo mundo consegue ter o hábito de ingerir frutas, legumes, verduras diariamente. Uma forma saborosa de consumo é por meio dos sucos, não só por eles, hein? Não esquece de consumir também os alimentos. Em geral, a gente opta pelas versões feitas apenas com frutas. Ah, suco de laranja, de limão, maracujá. Mas você já pensou ou já misturou legumes e verduras para essa função? Hoje o Chef Léo vai ensinar a preparar sucos com vários desses ingredientes, uma forma refrescante, gostosa e saudável de ingerir esses alimentos, não é não, Chef? Você é, Bionel. Olha só que bancada linda montada para a gente. Pois é. Demais, né? Precisa de cor, né? Suco precisa de cor, né? Precisa de cor. Importante isso, né? E os nossos liquidificadores também estão coloridos, hein? Olha que bonito isso aqui. A gente está usando todos eles. Gostei. Mostrar que a gente realmente comprou dois liquidificadores. É verdade. Esse e esse, né? Esse aqui é mais antigão. Esse é mais antiguinho. É, hoje vamos usar todos eles. Gostei. Legal, né? Gostei. Boa. E tem que aproveitar também a estação das frutas, né? Não é só, ah, vou tomar só o suco verde, porque é detox. Não. Não. Tudo isso aqui é detox. Tudo, minha gente. Tudo aqui é detox. Boa. E lembrando sempre, né? Você que tem ou diabetes ou que de repente quer passar por um processo de emagrecimento, tem que ficar cuidando da frutose, porque o suco tem bastante frutose. Exatamente. A gente não pode ingerir demais, tá? Não só o suco. Bom, eu vou falar um pouquinho de cada um aí e a gente vai explicando. Chefe, qual que a gente vai fazer primeiro para a gente passar a receita? Ó, primeiro vamos fazer esse aqui, de pitaya. Ah, é? Que é o que a gente tá devendo. É. Vamos fazer esse de pitaya aqui, ó. Fiquei devendo a pitaya para a senhora, não se preocupe, não. Vou pagar, viu? Eu acho digno você levar até um suquinho para ela, viu? Você sabe o que ela me deu ainda? Eu vou pedir até para o Guilherme, para pegar para mim na cozinha, uma pitaya que ela me deu na rama. Que legal! Nossa, por favor, Gui, se você puder correr lá para mim pegar uma pitaya que está na rama, está junto com a... onde dá? Que é o mandacaru. Ah, que bonitinho. Que é o fruto do mandacaru. Ela me deu... Ah, leva essa aqui que é bonita. Ela ainda me deu isso. Olha que pessoa fofa. Então vamos lá, ó. O suco de pitaya, ele ajuda no metabolismo, isso, né, chefe? Isso, isso aí. Nós vamos precisar de uma pitaya, 500 ml de água de coco. Ai, suco com água de coco fica bom demais. Então, eu também acho. E 500 ml de água com gás. Olha que diferentão. Isso aí. Imunidade, ajuda muito na imunidade. Vitamina B1, B2, B3. O doutor Paulo vai falar ainda das vitaminas B, né? Que é um complexo assim, é muito complexo esse tipo de vitamina. Mas ajuda bastante. Por isso que chama complexo. É, complexos de vitamina. E esse é um complexo mesmo. Colesterol, triglicérides, o coco, gente, tem muita vitamina C e muito potássio também. É. Então isso ajuda bastante. E ele é bem hidratante também, né? É isso aí. Ele hidrata nosso corpo. Muito, muito mesmo. De manhã tomar magoinha de coco é muito bom, né? De preferência, natural. Porque eu comprei natural e na feira hoje também é água de coco, tá? Não é de caixinha não, essa é natural. A gente come depois dentro, né? É muito bom, né? Aí, ó. Obrigado, Gui. Obrigado, Gui. Cuidado que tem espinho, tá? É uma flor, né? Você que tem espinho, muito cuidado. Que lindo. Mas, sabe, é do cacto, né? É o mandacaru, é o fruto do mandacaru. Bacana, né? Muito legal, né? Natureza demais. Natureza incrível. Bom, então vamos começar fazendo esse de pitaya. Tá. Ó, detalhe, tá, gente? Fale. Se você me perguntar assim, é gostoso? Gostoso se a gente botasse açúcar. Falar assim, ai, que bom. Mas não é pra adoçar esse tipo de doce. Você precisa falar assim, então, na cara? Não, mas não é. Porque a pessoa fala, não, porque às vezes é, né? Falar assim, é, dá. Se a gente botar açúcar daqui, vai ficar uma delícia. Mas o ideal é não pôr nada de açúcar, nem adoçante, nem mel. Caso você queira adoçar um pouquinho o seu suco, põe o mel. Tá. Não use açúcar refinado, nem adoçante. O mel, ele é um pouquinho mais natural. Ele vai dar uma adoçada bem de leve, tá? Mas foque no natural, foque no frescor. No benefício. No benefício que a gente vai trazer pra vocês agora, tá? Bom, pra gente fazer o de pitaia, eu posso fazer com qualquer tipo de pitaia. A amarela, a branca e a roxa. E a roxa. É que eu não encontrei a pitaia roxa na feira. Porque ela ia ficar bonita a cor, né? Ia ficar linda a cor. Ela é um pouquinho rosada, assim, por causa da casca da pitaia. A parte da polpa, entre a polpa e a casca, é um pouquinho rosada. Mas o ideal, o ideal não, pra ficar mais bonito, a pitaia roxa é mais legal. A roxa fica mais legal. Bom, vamos colocar aqui, então, a água de coco e a pitaia. E a pitaia tem um pouco de boa de chuchu, né? É, não tem muito sabor. Vamos confessar, não é mentir aqui, né? Não tem sabor, mas ela é muito saudável. Ela é muito saudável. A imunidade é incrível. E tem muita água nela, né? Muita água. O que eu não vou colocar pra bater aqui agora é água com gás, porque não faz sentido. Se eu bater água com gás aqui, vai sair o gás e não faz sentido. E a água com gás vai trazer um frescor melhor ainda pro nosso suco. Gostei. Beleza? Então vamos nessa. Água, né? É, verdade. Muita água. E aí, ó, eu coloco a água com gás aqui. Tá. Sem tentar derramar. Ops. Já derramando. E aí, Abel, a gente tem duas opções. Ou você pode coar. Ah, tá. Né? Ou se não, pode fazer sem coar também. Que eu particularmente prefiro, porque fica um pouco até mais saudável. Fica mais saudável. Fica mais saudável. Normalmente, ó. E aí, a gente tem um suquinho de pitaya. Todo dia de manhã, gente, você toma um suquinho de pitaya, a sua saúde vai longe, viu? Bom. Ó, aqui. Ele é bom pro metabolismo, principalmente pras pessoas que têm um pouco de dificuldade, né? Ou alguns inchaços, ou dificuldade pra emagrecimento. Ele dá uma, não digo que é uma acelerada, mas ele dá uma boa contribuída, uma auxiliada no nosso metabolismo. Então, se você, de repente, toma alguns remédios também, que às vezes deixam a gente mais inchado, o metabolismo mais lento. Pessoas que têm, por exemplo, tireoide, que têm um metabolismo, né? Uma disfunção na tireoide, né? Mais lento, né? Mais devagar. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Ajuda demais nesse sentido. Principalmente essa fruta que é sensacional. É uma fruta que não existia. É mesmo, né? Assim, que no Brasil não tinha. Era muito cara, muito cara mesmo. Ainda bem que caiu no gosto do brasileiro aí, viu, Abi? Muito bacana, né? Ó, então, o de pitai é esse aí. Se quiser servir a gente... Vou colocar. Vou colocar pra cá, ó. Pronto. Se quiser servir o nosso suquinho, manda beber aí. Bom, vou tirar esse aqui, esse liquidificador azul. E agora eu vou usar o vermelho. Pra gente poder fazer, pasmem, o segundo suco que mais vende no ramo de hotelaria. É esse que eu vou fazer agora. Qual, chefe? É o suco à base de mamão, cenoura e suco de laranja. Energizante. Energizante. Energia e disposição. E você sabe que não só a cenoura, mas também o mamão, tem beta caroteno por causa da cor. Ajuda muito, por exemplo, a puxar os raios ultravioleta. A gente também precisa de esses raios ultravioleta. Sim. É muito importante, tá? Pra gente, pra nossa saúde da pele, isso é fundamental a gente fazer isso também. Ele também é antioxidante, isso é fundamental, muito bom, porque a laranja também tem muita vitamina C, ajuda bastante e pra tomar de manhã também é um dos melhores sucos que a gente tem, porque ele é a base de suco de laranja. E pra quem tem prisão de ventre, a cenoura e o mamão são excelentes. Pô, ajuda na digestão, né? Ajuda na digestão. Muito, muito bom. O mamão, uma cenoura e um litro de suco de laranja. Vai ficar um suco verdinho mesmo, com cara de energia. Não é cara de solzinho. Afinal, também ajuda na vitamina D, que tem laranja e cenoura. Ó, pra fazer esse, simples. Suco de laranja, de preferência, gente, sempre natural, tá? Sem água. Sem água, sem nada. Só um aqui que eu vou usar água, que é o suco verde, porque ele não tem outro líquido que combine com a preparação. Que combine com a preparação. Mas assim, o restante, sempre a base de suco ou de água com gás ou água de coco. Mamão, de preferência aquele também que já tá passando um pouquinho. Tá. Que é um pouquinho mais doce. Que já tá ficando papinha já. Já tá ficando papinha. E cenoura, tá? Refrescante demais esse suco. Eu amo esse suco, Ab. É muito, muito bom mesmo. Posso bater? Bom. Me dá uma limpadinha aqui. Tava procurando um negocinho. É, porque suco suja mesmo, viu? Ó, e esse aqui, mesma coisa. Se você quiser coar, fique à vontade, senão a gente não coa. Pode fazer direitinho. Ah, eu não costumo coar na minha casa não, viu, Ab? Eu também não, nem o verde. Porque esse costume de comer a casca, de comer as coisas, é muito importante, viu, gente? Faz a diferença sim, tá? É, você não tá tirando os nutrientes, né? Exatamente. Nem a casca eu tiro. E eu vou te falar uma coisa, na minha casa eu bato o mamão com a semente. É, isso não é um bato não. A semente é muito bom, Ab. É. A semente é muito bom, faz muito bem, viu? Muito bom mesmo, ó. Então a gente vai fazer esse aqui também. Esse aqui, nada de açúcar, hein, gente? Isso é muito importante, tá? Não utilize açúcar pra fazer esse tipo de suco. Sabe o que é uma boa? Você que às vezes quer se programar pra vir a pé, por exemplo, em Romaria e tal, é um suco legal pra você tomar. Porque ele traz energia, traz disposição. Aí você pode tomar antes da caminhada e no caminho também, né, Léo? Sem dúvida, hidrata demais. Porque ele hidrata, ele vai te dar energia. Não é o que mais hidrata que a gente tem aqui hoje, mas ele hidrata muito. Mas ele hidrata. Ele é super hidratante. Mas ele não hidrata tanto quanto, por exemplo, de melancia. Ah, o de melancia é maravilhoso, ele não tem zero calorias. Zero calorias e é o dele que a gente vai falar. Agora eu vou falar do suco verde. Suco verde. Que é o suco que todo mundo toma em casa todo santo dia. Ele é o amigão do coração, o suco verde. Isso é muito importante. É o suco da limpeza que a gente fala. Pra limpar todas as nossas toxinas que a gente tem. Olha, se você tomar três vezes na semana esse suco, é o ideal. Aí você pode diversificar. Por exemplo, esse aqui você pode tomar à tarde, não precisa tomar de manhã. Pitais você pode tomar à tarde também. Mas o suco verde, se você tomar de manhã, olha, a sua vida vai mudar. Ajuda na digestão também. Muito bom, tá? Tem clorofila. Tudo que é verde tem clorofila. Ajuda demais também na preparação do nosso corpo. E é um suco que tem essa mistura bem de legume também, né? E o hortelã tira muito o inchaço do corpo também. Principalmente essa folha hortelã, que é sensacional, gente. Junto com o gengibre. Então, tudo aí é uma ligação, né? Quando você liga, coloca tudo junto na mesma preparação, seu corpo agradece. Boa. E sempre de forma natural, tá? Ó, para ele, 20 folhas de hortelã. Boa. Um gengibre. Suco de um limão. Três folhas de couve. E uma pera. Você também pode trocar pera por maçã, que também fica excelente. Pode, com certeza. Pode trocar por abacaxi, que também fica chique demais, que ajuda na digestão. As vitaminas são parecidas, da pera e da maçã são bem parecidas, tá? Pode utilizar assim. Eu utilizei pera para sair um pouquinho do meio. E são frutas digestivas, né? Para sair um pouquinho da mesmice, eu acabei tirando a maçã e estou utilizando pera. Boa. Para ser pera muito doce também, não? Pode ser sempre mais verdinha, mais gostosa, que é mais refrescante ainda. E o legal é que, como você não está colocando açúcar, você pode congelar. Você faz o suco, congela, né, chefe? Sem dúvida. E vai depois tirando. Você tira do freezer, coloca na geladeira e toma no dia seguinte. Na minha casa, por exemplo, eu congelo a folha da couve. Da couve. Eu já deixo prontinho, enroladinho, as meninas acordam de manhã e já bate. E só bate, né? É, fácil, fácil. E o limão, né, Abel? O limão também é muito rico em vitamina C, ajuda bastante na digestão também. Apesar de ele ser ácido, ele controla a acidez do nosso corpo. Controla. Olha só que é verdade, tá? Apesar dele ser ácido, mas para o nosso corpo ele controla a acidez, ele não deixa mais ácido ainda. Então também é uma preparação muito boa e super saudável. E a couve, sem o talo de preferência, só as folhas. Pronto. E aí é isso aí, ó. Esse aqui é o nosso suco verde, o suco do dia a dia pra gente tomar. Vamos lá. Bora lá? Uma lambança aqui. Não está sendo fácil, não está difícil. Só para levantar um pouquinho, ó. Pode segurar. Se puder levantar. Levantar. Assim, ó. Pronto. E aí é isso aqui, ó. Eu também não couro em casa, tá? Mas para facilitar às vezes criança, né? É, ou às vezes tem gente que também pode engasgar, né, Léo? Porque fica os fiapinhos, né? É, para incentivar também a beber, né, Abel? Facilita aí a vida da sua criança, do seu adolescente, que com certeza ele vai te agradecer. Aí, tá. Ó, temo. Tá bom, dá para a gente tomar. Depois a gente toma o restante. Facinho, né, Abel? Fácil. Eu trouxe três receitas, porque o resto ali, o restante, é tudo a mesma coisa, tá, gente? É mais fácil, né? O princípio é basicamente o mesmo, tá? As outras receitas estão no nosso Instagram, sem dúvida nenhuma. Mas assim, ó, vou falar um pouquinho do suco de melancia, que é bom para treino, para quem faz academia. Por quê? Porque ele hidrata demais. A melancia, gente, tem cerca de 90% de água. Então ela hidrata muito, muito mesmo. E é bom também para os rins, viu? Para evitar cálculo renal, porque tem bastante água, é bem saudável, fora a hidratação, como eu disse. E tem esse aqui também, ó, que também é pré-treino, para quem gosta de treinar, pegar no pesado. Aí é um suco à base de beterraba, muito rico em vitamina A, vitamina C, minerais. A beterraba também, ela ajuda no nosso vaso dilatador para os músculos. Então justamente é um suco para você que vai antes, vai para a academia, antes da academia. Toma esse aí, pode até bater com um pouquinho de whey também, para quem gosta. Um pouquinho de proteína. Dá uma preservada nos músculos, né? Fica demais, viu, Abby? Fica muito legal mesmo. Bacana, né? Bom, eu queria um paninho aqui, mas não achei. Falta uns paninhos aqui. É, aqui, ó. Pronto. Nosso pano foi para lavar e não voltou, não voltou, não voltou ainda, hein? Só foi, não voltou. Foi e não voltou. E aí, vamos provar? Vamos. Deixa eu só mexer esse aqui, ó. Ah, esse aí tá natural, né? Não cabe. Deixa eu pegar uma colher aqui, peraí. Achei que ia caber, mas não cabe. Se fizer do contrário, dá, chefe. Pega a perninha dela e vira. Quem nunca? Eu já fiz isso muitas vezes. Eu já fiz isso numa mesa de café da manhã. Muitas vezes. Uma preguiça de pegar a faca, vai lá na parte de trás da colher e manda. Da colher, vai lá e dá aquela mexida, porque não? Esse de melancia eu amo. Esse aí é faldo de etiqueta, né? Essas vezes, é isso aí. É, só ninguém vê. Só etiqueta não vê. Se etiqueta vem, a gente para. Esse aqui faltou uma mexidinha, chefe. Vamos mexer, peraí. Ó, esse é o de melancia, então, pra gente. Esse é o que eu mais gosto. Pra mim é o melhor, assim. É. Adoro. Eu gosto muito também de melancia, mas eu gosto de todos, eu acho. E esse também é muito bom, gente. Tranquila. Você falou pra mim que tá fazendo bem e eu tô tomando. Eu sou assim também. Fez bem, eu vou que vou. Não ligo se tá sem isso, sem aquilo, eu vou que vou. É isso aí. Peraí, deixa eu mexer. Vamos mexer, né? Não, vamos tomar direitinho aí. Que isso? Uma colherinha. Pronto. Muita refrescância. Nossa, que delícia que fica de café. Não é, Ab? Muito levinho. Super suave, não é? Também acho. A água de coco é sensacional, né? E ó, e é isso, gente. Não tem nada muito caro aqui também, né? Depende muito da sua região também. Ah, minha região pitaya é cara, mas mamão não é. Laranja não é. É só fazer. Às vezes a nossa preguiça é essa de não fazer. Tem que fazer. Pega esse costume e faça todos os dias. A preguiça que eu sei é cortar, chefe. Ah, pegar fruto, cortar fruto. Ai, que preguiça. Não é não? É isso. Nossa, esse aqui ficou muito bom. Nossa, esse de pitaya é bom também. Tá maravilhoso esse de pitaya. Delicioso. Vamos ver esse aqui de mamão. Esse eu gostei bem, hein? De mamão. Não é bom esse? Muito bom. Fala a verdade. Parece que você toma e dá um... Não, e o doce é tudo da fruta aqui, ó. É, não tem doce nenhum. Bem bom. Vamos ver esse aqui agora. O verde, suco verde. Deixa eu ver. Eu gosto. Ele é azedinho. Bem azedinho. Eu gosto. Eu também gosto. Hortelã. Deu pra sentir bem hortelã. Maravilhoso. Vamos agora aqui, ó. Vamos todos? Melancia. Depois eu vou ter que sair correndo pra fazer xixi. Ah, dá tempo. Dá tempo, é rápido. Ah, esse é maravilhoso. Não é bom? Ah, melancia é bom. Azedinho do limão, fica bom demais. Falta só um, Andresa. Só um. Vamos lá. Beterraba. Um brinde à beterraba. Um brinde. Fica lindo, né? Pronto. Fica bom demais. Vamos ver. Ela vai ameaçando a gente, o diretor. Qualquer dia, sabe o que nós vamos fazer? Acabamos de ser ameaçados. Nós vamos pegar, vamos trazê-la aqui, vamos mostrá-la pra todo o Brasil. Eu também acho. Né? Eu também acho. Todo mundo quer conhecer, Andresa. É? Coloca aí nas nossas redes sociais. Você quer conhecer, Andresa? Quer? Comenta aí, viu? Que a gente vai trazer ela um dia aqui. E não vai ser por foto, não, tá, querida? Não vai, não. Vai ser ao vivo. Não vai ser por foto, não. Vai ser assim. Ao vivo. Vai ser por vídeo. Uhum. Pronto. Eu gostei. Já estamos saudáveis, Abia. Já arrasou. Estamos saudáveis. Vai, vai. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí